A Bete, eu tenho um bronquite alérgico e faço uso contínuo do medicamento Alenia. Estou sentindo ele um pouco fraco, pois estou sempre com um pouco de cansaço, mesmo tomando duas doses ao dia. Bete, o Alenia, eu já até falei do Alenia, o Alenia é um remédio excelente. Eu prescrevo muito Alenia, gosto do Alenia. É um remédio excelente de um grande laboratório, um laboratório muito ético, um laboratório com uma marca consolidada no Brasil e com uma qualidade muito boa. Uma das melhores qualidades do mundo é o do Laboratório Ashir. Mas o Alenia tem um componente, que não é só o Alenia, são todos os remédios que têm os chamados de bronquilatadores, que o bronquilatador pode causar uma situação chamada tachfilaxia. O que significa isso? Ele diminui a responsividade ao remédio, porque no bronquilatório a gente tem os chamados receptores para o remédio. Então, quando a gente toma um remédio, esse remédio é recebido por receptores. É como se fossem fechaduras, sabe? Quando a gente pega uma chave e coloca dentro da fechadura e a gente abre a porta. Então, o bronquilatório da gente tem várias fechaduras. E quando a gente usa o remédio, é como se a gente desse uma chave para essas fechaduras para abrir o bronquilatório. Então, abre a porta, abre o bronquilatório. Só que quanto mais tempo a gente usar o bronquilatador durante um período longo, a gente vai diminuindo a quantidade de fechaduras. Entende? E isso vai diminuindo, então, o efeito, a ação da medicação. Por isso que a gente tenta usar o bronquilatador, que é o formoterol, usar ele durante um período determinado, e depois ir tirando aos poucos e mantendo só o corticóide inalatório, as vacinas antialérgicas. Olha a importância das vacinas, né? Porque a vacina, ela mantém, ela controla bem o quadro clínico do paciente, evitando que ele precise tomar menos remédio, equilibrando o organismo e levando a homeostase, entendeu? Ao equilíbrio. Então, as vacinas, elas fazem com que você tome menos remédio e faz também com que você não acostume com o remédio. Isso não é um fenômeno só do alênio. Isso é um fenômeno de vários remédios que têm bronquilatadores, seja o alênio ou seja qualquer outra marca, tá? Porque o alênio é a junção do formoterol mais a budesonida. Ok? Então, a minha indicação é a seguinte, vamos tentar associar outras medicações e tentar fazer a imunoterapia para você, de sensibilizante, para que você consiga complementar, suplementar, essa sua deficiência agora com o alênio e com outras medicações e com as vacinas. Tá? E você possa ir retirando o alênio aos poucos, porque a partir do momento que você retira o formoterol, você retira o bronquilatador, essas fechaduras, elas voltam a ser produzidas normalmente. Depois de um, dois anos, você tem a mesma quantidade de receptores, entendeu? Para o bronquilatador. Então, você vai responder como você respondia anteriormente. Tá? O que está acontecendo com você, provavelmente, é que você está acostumando. O termo técnico aqui para os médicos, né? Porque sempre tem um outro médico aqui, que a maioria são colegas legais, mas sempre tem um outro querendo criticar. Mas o termo técnico aqui para o médico é um fenômeno chamado taqufilaxia. Ou seja, você tem uma diminuição na quantidade de receptores. Tá? E quanto menos você usar o bronquilatador, de uma forma racionalizada, né? Você pode usar a dose máxima, a dose plena durante um tempo. É assim que a gente procede lá no projeto. Aí você vai diminuindo a quantidade do bronquilatador, até se você manter só o corticoide inalatório. Até você manter só a abudesonida. Porque o Alenia é um produto que tem duas componentes. Tem o formoterol mais a abudesonida. O bronquilatador mais o corticoide. Então, quando você vai tirando o formoterol e mantendo só a abudesonida, a abudesonida você pode usar há anos, se você quiser. Porque o corticoide inalatório, ele tem uma ação desinflamante do bronquio. E também não faz mal. Você pode usar ele durante muito tempo, porque ele não cai na corrente sanguínea e não faz um efeito no seu corpo, entendeu? Ele fica só no bronquio, tirando o processo inflamatório do bronquio, tirando a inflamação do bronquio, tá bom? Então, esse é o recado, tá? Qual é a sugestão disso? Telemedicina, 21993742042. Você vai mandar uma mensagem de texto. Preciso de uma consulta urgente, que você está descontrolada. Você não pode estar descontrolada em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus. Não é, não tem cabimento. Você está descontrolada de um processo que pode melhorar, tá bom? E se você pegar coronavírus, imagina, um pulmão descontrolado, né? Então, a chance de você evoluir mal é grande. Não quero te assustar, mas o médico, ele tem que falar a verdade para o paciente, tá? E eu, graças a Deus, mas eu tenho alguns pacientes meus que ficam, às vezes, aborrecidos comigo, ah, doutor, você me fala assim, muito cruamente, não, não é, é porque eu não quero que aconteça. Entendeu? Então, a maioria me agradece, quando eu falo com sinceridade. Quando eu chego assim, olha, se você não fizer isso, você vai morrer. Entende? A maioria, a grande maioria me agradece. É sempre um ou outro que se sente muito sensibilizado e tal, aí está precisando de um psicólogo, né? E eu não sou psicólogo, sou médico. Então, eu falo a verdade, olha, vai acontecer isso, eu não quero que aconteça. Porque eu não quero que um paciente meu sofra, né? A gente tem que ter amor pelo paciente, a gente tem que tratar o nosso paciente como se estivesse tratando um membro da família. Então, a gente não quer ver um paciente sofrendo nem morrendo. Nenhum médico quer isso. Então, a gente tem que falar. Quem está com asma descontrolada tem que tratar logo. Não pode ficar com asma descontrolada em tempos de coronavírus, tá bom? Nós estamos com 1.500 frascos gratuitos no projeto. É só ir lá, ver qual remédio você vai precisar, que o médico vai prescrever. Ele vai prescrever para você gratuitamente esses frascos, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti